Senhor Todinho, Lisiane Mati mandando pra gente. Valeu, Lis. Obrigado aí pela mensagem e obrigado pelo carinho aí, pela parceria nessa manhã. Que seja um grande dia pra todos nós. Até amanhã, Cidinho. Tem mais notícias no Redação RS e no Jornal do Almoço, que começa às 11h hoje, viu? Até amanhã. Bom dia, Rio Grande. O oferecimento Cicredi. Aqui o dinheiro rende um mundo melhor. ITW Transportes. Expandindo para São Paulo. Com linhas 24 horas. Olá, bom dia. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota hoje a proposta que tira o Bolsa Família do teto de gastos. O texto pode sofrer alterações, principalmente no...